Nossa, não, 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 sai, sai, sai do Ecos Ai meu Deus do céu, tem outro bicho aqui mano Oi galera, aqui é Oso, bem-vindos a mais um vídeo de Feed e Grow Fish Galera, vamos dar início àquela série que eu falei Onde a gente vai deixar os bichos monstros Quero ver os... os... os peixes gigantes, galera, certo? Aqui a gente já tá usando o mod, beleza? E aí a gente vai deixar esses caras bem grandão Vamos ver como que eles ficam, grande a aparência deles e tal E é isso, certo? Espero que vocês gostem, espero contar com o apoio de vocês A gente vai começar por um peixe bem da hora Que é esse peixe aqui, o peixe zebrado, né? É o famoso peixe selbit, ó lá Ele é bem, bem legal E eu acho que eu nunca tinha jogado com ele, talvez Por que que eu chamo ele de peixe selbit? Porque ele é muito parecido com o selbit Sabe por que eu tenho olho azul? Ah, eu tenho olho esbugaiado, olha lá E azul Vamos lá, vamos ver Ai, já tomei Caraca, mano, não dá nem pro começo Bom, a gente tá usando aqui o código que tira a água Que deixa a água transparente Pra ficar melhor de ver E esse peixe aqui Ele costuma ser rango, né? Ele é rango dos outros, né, mano? A gente vai ver se a gente consegue sobreviver aí Aí no final a gente vai usar aquela manha Pra poder ficar grandão Só pra gente ver como é que fica Tá rolando aqui, que tá rolando aqui? A gente nasce Mano, esse peixe aqui é o peixe mais miserável que tem, velho Ele é feito pra ser comido, velho Oh my god Será que a gente consegue sobreviver, mano? O que que é aquilo ali? Esse bicho Ah, o tanto Consegui comê-los Esses bicheiros que jogam com o negócio preto, né? Pegar um aqui, desgarrado aqui Ih Ah, nossa, não Esse bicho é muito maior que eu, velho Meu Deus Apesar dele ser fraco Olha Caraca, o pau tá cantando Ah, mano Feche de selva Feche de tamanho do bicho que tava ali do meu lado Muito fraco, velho Não aguenta, galera Ah, meu Deus do céu Não dá, velho Caraca, eu vou morrer de fome muito, velho Esse Olha aqui, ó Nossa, eu não consigo comer nada, velho Meu Deus do céu Agora, agora, hein Agora, hein Ah, mano Meu Deus do céu Não acredito Isso aqui é sardinha, velho Isso aqui é o limite da cadeia alimentar Cara, mano, se eu não consigo comer esse bicho aqui, eu vou comer aqui, hein Vai, come, mano Meu Deus do céu Aquelas são muito rápidas, velho Olha, cara, eu não consigo Aí Comi uma Nossa, eu tenho que... Ah, mano, é sacanagem Nossa senhora Parar o bichão ali, velho O bichão ali, velho O bichão ali, velho Parabéns 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 Ai, ai, ai Quase, mano Nossa, tubarãozão veio na direção, velho Faminto Deixa eu ir embora daqui Tá ligado, meu irmão? Vou sair fora daqui Que tá demais aqui, mano Cara, eu não consigo comer nada, velho Nada, eu quero ver Quero ver um peixe Que eu consiga brigar com ele, cara Não sei se eu acho alguém aqui Olha lá, olha lá A treta lá Olha a treta lá Nossa Vocês viram? Vocês viram ali, ó Na esquerda? Olha lá, lá, lá O pau quebrando lá, ó Vixi, mano A gente consegue ficar tão grande A ponto de comer aquele bicho ali Vamos tentar Vamos lá Vamos começar a fazer os desafios aqui, ó Vamos fazer dez níveis Vamos ver com dez níveis Como que a gente consegue chegar Ó, já tô grandão já O peixe, o peixe já tá grandão já Dez níveis, vamos lá Ih, meu Deus Eu tô querendo Olha o Angler Tem um Angler ali correndo Que nem um doido Mano, ele é muito devagar Esse peixe, cara Ele é muito devagar, velho Mordi o Angler Ih, ele saiu correndo Cadê? Queria enfrentar Level 10 Esse bicho aí Não encontra Esse bicho aí Tá no lugar do Mosasauro, velho Esse bicho aí é o mais difícil de todos Não dá pra matar ele O tubarão Tem um tubarão aqui Vou parar o tubarão, hein Ih, ele tá indo pra cima de mim, mano Meu Deus Não deu Não deu, não deu Não deu nem pro começo Ó, a partir do momento que você usa cheat Aí fica aparecendo ali, ó Cheatado Tá, vamos usar agora level 10, mano Level 20 Vamos ver um level 20 O que que dá Vamos treinar a mão com ele Aí, deixa eu Nossa, o problema é que eu sou muito lerno Eu sou muito gordo, velho Ah Vamos ver Vamos ver Level 20, mano Vamos lá, tubarão Pau Pau nele Pau nele Pau nele Meu Eu 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 Ah, não Tem outro bicho aqui, mano Nossa, não Não, não Sai, sai Sai do Eclos Ai, meu Deus do céu Tem outro bicho aqui, mano Vai, vai, vai Empurra, empurra pra lá Nossa, o tubarão não morre, velho Meu Deus, pegou eu na sequência Combo, combo, combo Dá umas mordidas Dá umas 300 mordidas por segundo, velho Vai, vai, vai Agora matei, hein Matei Level 20 já foi o suficiente já Level 20 já foi o suficiente pro tubarão O tubarão aqui, ó Level 20 já era Vai, 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 vai Nossa, só Olha o tamanho disso Olha o tamanho disso Vai, corta Meu Deus Vai, vai, vai A hora que eu acho que a gente pega com o level 30, cara Mas ele é muito devagar, velho Meu Deus do céu, velho Nossa, tem aquele bicho ali Aquele bicho ali é zica, velho É o gelo? Eita, pega Que susto Eu tô saindo da água A água tá transparente Vou dar pra ver, cara Esse aqui é o gelo Sai da água Não, acho que Acho que não é o gelo não, hein A gente não tá no gelo A gente não tá no grande mar Vou pegar esse it O it Opa, opa, opa Opa, it Olha o it, olha o it O nosso it tá bem pequenininho do nosso lado Toma Nossa, que mordida Eu pensei que eu tava mordendo uma maçã Vocês viram isso? Ah, o it não aguenta também não Vamos encarar Vamos encarar Vamos encarar esse tubarão preto aí Que desgarrou aqui, ó Ó Vamos lá Venha, venha Nossa senhora Ele vai me matar, mano Meu Deus O tubarão negro Agora sim O peixe e cérebro está como? Meu 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 Deus Meu Deus O peixe e cérebro está como? Gigante, velho Gigantes do ring Agora eu vou encarar Eu vou encarar esse cara aqui, ó Esqueci o nome desse cara Esse peixe aí Esse aqui ele é bem feio Bem, tá bem Bem terrorista, mano Vamos lá Eu queria câmera por primeira pessoa, cara A única coisa que eu queria nesse jogo Era câmera por primeira pessoa E modo multiplayer Essa seria muito da hora Não tem, cara Ó Vamos ver Vamos tentar com esse cara aqui Esse cara aqui está Está no alto na cadeia alimentar, hein Apesar do tamanhinho dele ali Ele é bem Bem sinistro Que é a piranhuda Vamos lá Vamos lá Já estou com a mão cola aberta aqui Para você, ó Passou por meio Passou pelo meio Vem aqui, meu filho Nossa Uma só, velho Uma mordida só, velho Vamos lá Vamos lá Uma mordida só no jacaré também aqui Jacaré que voa Vamos ver onde está aquele tubarão preto Nossa Nossa, quem que está ali? Olha quem que está ali Nossa, o tubarão clássico Meu Deus Aqui é o tubarão clássico Tubarão branco Clássico Boladão Nossa 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 Tem que apertar no shift, mano Olha lá Destravou tudo, mano Deixou o bicho Comeu mesmo, mano Vem Vem Eu sei que você quer Vem 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 Toma Toma Só duas mordidas Se vinguemos Vingaremos Vingativos Somos vingaremos Bom Ó A hora da verdade, mano Não quero saber de conversa, não Vamos enfrentar o dragão branco Dragão branco O leão O tubarão O tubarão branco ali, ó Olha lá Olha lá Vixe Esse aí é terror, hein Esse aí a gente não ganha O level 50 não ganha Não ganha Meu Deus, olha o tamanho disso, cara Minha nossa senhora Nossa senhora Olha o tamanho disso Não ganha A gente chegar Deixa eu deixar Isso também vai crescer Não ganha Se vier de frente Se vier de frente Ferrou Deixa eu voltar aqui, mano Nossa, mano Vamos chegar Nossa, mano Que medo desse bicho Imagina você ver um bicho desse Na rua No mar de verdade Ia falar na rua Olha que ideia Caraca, mano Caraca, mano Para de rodar Pega por trás Pega por trás Nossa Nossa, falhei, mano Falei, falei miseravelmente Falei miseravelmente Meu Deus do céu Não consigo virar Minha nossa senhora Tá uma guerra aqui, mano Que guerra é essa aqui, mano? Meu Deus Não consigo virar, mano Será que eu não consigo pegar esse bicho? Au Mordi Deu uma mordida lascada nele agora Vira, 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 vira Eu e ele Eu e você Você e eu Vem aqui Ah, eu vou acabar perdendo Vou acabar perdendo Porque ele foi mais rápido Puta vida, mano O bicho foi mais rápido, mano O bicho foi mais rápido Pega os 66 Você é capaz? Você consegue me vencer agora, ô Chubarão? Hum? 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 E agora? Hum? Só uma Hum, mexa comigo Não, rapaz Vamos lá enfrentar aquele dragão branco Nossa Tubarão branco, mano Vai, 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 vai Ah Ah Nossa Senhora Meu Deus Meu Deus Meu Deus Morde, 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 morde. Vai dar, não vai dar, vou perder também, vou perder de novo. Meu Deus. Caraca, ganhei. Um periguinho de vida. Consegui ganhar, velho. Caraca, mano Deixa eu tentar puxar ele pra fora Nossa Um tantinho de vida De nada consegui ganhar, cara Meu Deus Dez níveis a mais, tá vendo? Não é tão difícil Você vai ganhando de dez em dez O lance é ganhar de dez em dez Nascer alguém aqui, hoje é papo Papo, tá no papo Deixa sua sugestão aí de qual bicho que você quer E tal E vamos ver, vamos fazer uns videozinhos Pelo menos um videozinho dessa série Por semana pra gente continuar tendo feed e growfish No canal, certo? Quando tiver novidade Já sabe, aqui é o canal Pode correr pra cá que você vai ver a novidade de primeira mão Certo? Então é isso aí, galera Espero que tenha gostado do vídeo, se gostaram Deixa o gostei, se inscreve no canal Eu vejo você no próximo vídeo, um grande abraço E valeu!